Música Professor, boa noite. Parabéns pela vitória. Não só na sua carreira como técnico, que você está passando em outros capítulos agora, mas como você foi jogador civil, várias situações é diversas. No mais alto nível, na Copa do Mundo, por exemplo, pela lesão 2010, também fase dentro do time, fazendo parte do arena. Uma vitória como essa, que representa, antes mesmo de você avaliar a partida, uma vitória como essa, que representa o seu espírito dentro do vestiário, e querendo ou não, nas tuas costas também, que existe uma pressão muito grande. Boa noite. Boa noite. Vamos por partes, vou tentar ser breve. É uma pergunta muito interessante. Obrigado. Porque me dá a oportunidade de fazer algumas colocações que eu acho interessante. assim, a primeira vez que eu fiz a coletiva aqui, quando eu perdi por Londrina, eu disse a vocês que a minha tranquilidade, o meu jeito, o meu comportamento é o contínuo mesmo. Eu sabia também, a minha expectativa, que já era do operário, que a gente conseguisse, pelo menos um ponto. Porque é bom que a gente também saiba, falo, a gente tem algum déficit, aquilo que aconteceu ao longo do tempo, desde que eu cheguei, alguns déficits físicos, algumas situações para que a gente possa fazer e a gente tem que mudar. Então, por exemplo, só falando dessa parte física, hoje, o jogo passado e hoje, foi a maior quilometragem atingida pelo time. Então, isso são coisas que a série bem pede. Não tem como você conquistar jogos de série B sem a luta, sem o técnico. Falar um pouco para você das minhas experiências. Eu acho que não é a palavra do mundo que me remete a essas dificuldades. O que me remete a dificuldade é quando eu cortava a cana do meu pai. Na ira semálogos, que eu jogava bola no meio do canabial, que eu não tinha dinheiro para nada. Dava cedo, chupava cana, aguada. E meu pai estava ali comigo, do meu lado. Ele acreditava em mim. Então, esses momentos, assim, eu entendo das críticas, acho que faz parte, as análises também fazem parte. Mas eu não vou mudar nenhuma vírgula do que eu sou, da maneira que eu faço, daquilo que eu acredito. Porque eu fui um atleta que, graças a Deus, eu tive um dom maravilhoso e consegui alcançar tudo. Como treinador, isso aqui que eu estou vivendo hoje, é como se eu estivesse novamente buscando chegar à seleção brasileira. Então, não tem como eu chegar a ser grande, ser grande, conquistar coisas grandes, sem passar por essas dificuldades. E vou mais além. Eu estou no Estado. Eu olho para vocês, eu olho para os funcionários do clube. Vocês são derretos, cara. Os governos destinos eram um povo arretado. Então, cara, eu vim para um lugar para... Eu estou morando no CT, cara. Estou lá no CT, eu e a minha comissão. Então, eu falo para o torcedor. O torcedor teve lá, no segundo dia que o torcedor foi lá. Recebi 19 torcedores dentro do CT. E eles me relataram várias coisas. E eu disse a eles, a partir de hoje não tem mais. Só que eu peço para vocês o quê? Um voto de confiança. É difícil, a missão é dura. Ganhamos apenas no jogo. Desculpa me prolongar. Mas me dá uma oportunidade de explicar algumas coisas. Então, é o que eu estou dizendo para vocês, sem abrir o meu coração. Porque eu sou treinador, porque eu me preparei para ser treinador. E eu quero muito ajudar o Nau. Porque eu sei que o ano seguinte, a gente se livrando, o ano que vem, é um ano muito promissor para a gente. Então, essa é a nossa luta. Sair dessa situação o mais rápido possível. Obrigado por ter essa paciência de me ouvir. Bom, professor Orlando, boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória. Eu imagino o que passa um técnico, uma sequência que não pertence ao senhor, mas três derrotas, sim. Se me permite duas partes de pergunta. Primeiro, porque o senhor guerreou junto com o time. Porque deu para perceber, até na mudança do Richard Franco, o senhor saiu do seu normal. botou a mão no joelho, falou que ele sentiu, cansou. Quer dizer, o senhor conversou. Conversou, não. O senhor explanou todo o seu sentimento com as sociais. Quer dizer, o senhor guerreou com o time. E o time sentiu isso. E o senhor encontrou uma melhor formatação, que para mim foi uma novidade, o Elanus Luger jogar no 3-5-2? Olha, eu quis dizer para o torcedor que o Franco, ele teve uma lesão de posterior no jogo do Londrina. E ele ficou dois jogos fora e está retornando para o primeiro jogo. Ele, no intervalo, ele falou que o senhor aumenta mais dez minutos. Então, as modificações, às vezes, é feita porque é necessário. A importância dele estar no jogo hoje. Nós estamos sem o Ferraz, sem o Jean, mas o que o Pedro fez hoje, o que o Jonathan entrou, o Maurício estreando fazendo gol. Acho que todo mundo. O Almanailson ali na lateral direita. Então, a gente ganha peças. Isso é importante. Assim, o meu jogar junto, eu sempre sou assim. É que no início, quando eu cheguei, eu tenho que corrigir algumas coisas. Então, não dá tempo para eu. Agora, o time está um pouco com a minha cara. Posso dizer que está um pouco. Porque eu vou falar um pouco da minha carreira. Minha vida inteira eu guerreei. Então, o meu time tem que guerrear. A gente tem que ir para a luta, tem que ter organização, temos que jogar, temos que fazer tudo o que o futebol pede. Mas a gente precisa competir. A Série B pede competição, pede corrida. Você pega o menino que entrou ali hoje, o Matheus. Esse menino, cara, eu estou vendo ele. Ele jogou duas semanas seguidas no Sub-20. Vai lá jogar, vai lá jogar. Que eu estou te vendo. Vai lhe ajudar. O menino entrou, ajudou. Outros meninos que estão aí, o Luiz Felipe. Outros PH que não está, o colocador. Então, a gente tem que construir vitórias, porque nessa vitória a gente consegue ajudar o Nautico em todo sentido. Principalmente os jogadores. É para isso que eu estou aqui. Mas a gente tem que entender que é apenas uma vitória. E essa vitória tem que lutar. O poder mental do time foi maravilhoso. Isso já foi um papo positivo. Hoje eu vi com os aflitos que eu sempre vi de longe. Ou quando vi em contra. Hoje eu vi. Então, isso é muito positivo. Obrigado. E a formatação do 3-5-2? A formatação é, assim, não é novidade para mim. Eu joguei na Firmam Viária há seis meses com o 3-0. E eu gosto do 3-0 desde que você tenha os laterais com características para o 3-0. Então, por isso que eu fiz 3-0. E também eu entendi, porque eu joguei com o Daniel Paulista contra, algumas vezes. Ele do Guarani e eu pela Firmam Viária. Então, acompanhei o meu espelho de trabalho, acompanhando a Série B. Então, eu imaginei que seria uma surpresa. Então, acaba dando certo. O esquema deu certo. Acho que isso é positivo. Quando o esquema dá certo, a expressão boa. Boa noite, Fernando. Parabéns pelo resultado de vitória. Ainda nesse sentido, do sistema tático utilizado hoje, o 3-5-2, até o seu antecessor utilizou. E ele ganhou uma consistência maior defensiva. Como o time apresentou hoje essa consistência defensiva. Além disso, ganhou muito mais opções. com as chegadas dos laterais por dentro, dando muito mais opção, principalmente em criação de jogadas. Você vai além do jogo de hoje nesse sistema? Ou você pretende utilizar o sistema... Não, eu vou te contar. Vai ter, de acordo com o seu adversário, um modelo de jogo? Como é que você pensa? A gente tem, assim, o jogo do Londrina, por exemplo, nós jogamos no 4-3-3. Foi ótimo jogo. Hoje nós fizemos um jogo com o 3-3, e as coisas andaram bem, quem ganhou, né? Então, assim, na verdade, o mais importante, eu gosto sempre de ter jogadores com a característica para a gente fazer aquilo que precisa ser feito. Agora, precisa de ser treinado. Então, assim, olha como é legal, eu estou aqui há 20 dias, eu estou falando de dois sistemas em 20 dias, e temos jogador com característica para isso, só que em cima de todo o sistema que ele está falando, nós precisamos ganhar jogo. Então, hoje é uma noite mais tranquila, mas amanhã, por exemplo, eu já tenho que pensar, porque a gente vai enfrentar o Guarani, um confronto direto, e a gente tem que ir. Eu não vou te contar o que, o confronto, né? Mas eu vou pensar. E aí, pessoal? 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 E aí, pessoal?